Música Fala meus amigos, tudo bem pessoal? Hoje é aquele tipo de vídeo que enche o coração que dá aquela gratidão de estar trabalhando com hidroponia dentro do nosso canal dentro do Youtube, no meu dia a dia eu estou aqui visitando hoje, vocês conhecem lá pessoal? Olha que imagem bacana, aqui é Colatina Colatina, Noroeste do Estado do Espírito Santo e eu estou aqui num colégio que é aquele colégio que os professores, a diretora todo mundo arregaça as mangas e vão pra luta mesmo sabe? Eles não ficam esperando as oportunidades, eles criam oportunidade e eu vou conversar hoje com uma turminha, aquela turminha assim que faz acontecer também então tem uma equipe muito boa os alunos correspondem com essa equipe e fazem não vou não vou falar nada não, vou mostrar aqui atrás, estou subindo uma escada vocês estão vendo? aqui atrás tem uma tem uma hidroponia e essa hidroponia ela foi montada em forma de mutirão em forma de questionamentos mas mostraram que dá certo deixa eu virar a câmera aqui e vou mostrar pra vocês pessoal, olha só que coisa mais linda o que é mais lindo? a rapaziada os meninos ou as alfaces plantadas? pessoal, o que é mais bonito? vocês ou as alfaces? aí e eu vou lá pertinho que eu vou lá conversar com eles eu não vou mostrar pra vocês ainda toda a diversidade desse sistema hidropônico aqui tem tudo plantado pessoal semente se estão preocupados com semente estão também mas vamos lá bater um papo professora Cânia e o professor José 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 você tem uma você tem um algo mais aí você é profissional e outro ramo também é, sou árbitro de futebol árbitro de futebol né pessoal meus amigos e aí, tudo bem? sim professora dizem que essa turma aqui é a turma mais tranquila de dar aula professora Cânia é isso mesmo? é sim é uma turma muito boa maravilhosa alunos, companheiros perfeito pessoal o que aconteceu nesse canteiro aqui? conta um pouco pra mim essa história fala alto pra captar o som, tá? a gente plantou peraí, um só a gente acompanhou o crescimento dessas mudas plantamos, acompanhamos o tio José foi ajudando a tia Kenia também aí nós fomos acompanhando ela crescendo até onde ela está agora maravilha você ia falar, moça pode falar também fala alto pra captar o som a gente plantou a gente foi observando o crescimento aí, a ajudar depois que as plantas crescerem mais o tio José vai dar e vai dar pra gente levar pra casa pra comer pra comer em casa? então quer dizer que a escola está mandando alimento que vocês produziram pra se alimentar pra ter uma alimentação mais saudável é isso? sim quem gosta de comer alface aqui? isso é uma pergunta deixa eu ver se todo mundo levantou a mão quase todo mundo levantou a mão quase todo mundo me falaram que vocês fizeram a germinação no laboratório é isso? sim quem conta essa história pra mim? o que vocês fizeram? pode falar só um só não precisa todo mundo falar de uma vez não então deixa eu falar fala fala alto isso e nós primeiro fomos lá no laboratório de ciências aí o tio José mostrou as 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 de alface e falou qual alface que era aí depois nós escrevemos no caderno enquanto nós tem pra sala nós escrevemos no caderno depois que nós escrevemos no caderno aí nós nós voltamos pra é pra não não laboratório e plantamos na hora que nós plantamos aí nós temos que esperar até os outros dias já nós só estávamos buscando depois que nós estávamos buscando nós nós esperamos mais 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 dias pra crescer e agora está assim professora qual o papel pedagógico de uma de uma atividade dessa? então o principal papel pedagógico foi a questão do cooperativismo deles da cooperação da observação em si uma atividade prática onde eles puderam acompanhar todo o processo desde o início até a colheita desde a germinação até a colheita e com isso eles puderam fazer várias observações nesses dias e e e também o acompanhamento na horta hidropônica da escola tio Zé assim que o pessoal chama né tio Zé eu queria que você ressaltasse aqui algumas algumas situações assim que a gente estava conversando aqui nos bastidores né essa questão do apoderamento né essa questão de tornar parte né você pode falar pra nós? exatamente a gente está numa escola né que faz parte de uma comunidade de alta vulnerabilidade social uma escola que estava depredada 10 anos atrás e essas pequenas atitudes que a gente foi tendo de cuidar do espaço de plantar uma grama de construir uma horta que a gente também tem uma horta no chão né é e colocar as crianças pra poder participar desse processo a gente conseguiu despertar neles o sentimento de pertencimento então ao invés de no final de semana pular uma cerca que a escola não tem muro e vir depredar a escola destruir eles cuidam da escola porque a escola é deles eles plantaram eles colheram eles que vão comer vão consumir em casa com a família vão ter essa possibilidade com essas hortaliças lindas que estão aqui e a gente acredita muito que a escola ela tem esse poder de transformação do ambiente social de transformar a questão da alimentação deles hoje no almoço tinha alface roxa tinha alface romena na refeição deles junto do repolho que a prefeitura manda então todos os dias a comida é muito mais saborosa com a nossa horta e assim uma alimentação muito mais saudável e aí na hora que você perguntou quem comeu alface um ou dois ainda a gente está batalhando para convencer estes mas a maioria se alimenta bem e aqui na escola hoje na educação integral que é a que eles fazem parte a principal refeição deles está aqui né então são três refeições oferecidas por dia na escola e aí tendo essa possibilidade da horta hidropônica ó a refeição está mais saudável e saborosa ou não está sim e aí quem notou o nome da alface consegue falar qual o nome dessa alface ah alface americana ah já teve cola professor um falou mais baixo e o outro já falou mais alto pessoal o que vocês têm plantado na hidroponia de vocês alface mais o que alface cebolinha poentro salsinha pepino tomate cebolinha almeirão maravilha né pessoal pessoal esse vídeo aqui é um vídeo inicial provavelmente a gente vai gravar mais alguns vídeos até porque porque essa escola aqui é muito premiada essa hidroponia já trouxe prêmios para a escola a escola já teve o maior prêmio da televisão capixaba no noroeste aqui do estado no norte do estado então depois a gente conta mais essa história pessoal tchau tchau tchau